Olá galera, tudo bem? Hoje é o 23º dia de venda, ou melhor, dia 23 de abril. O vídeo de hoje tem como tema roupas de 10 reais. O que são roupas de 10 reais? No final do vídeo vocês vão ver, eu separei 17 peças das roupas que eu tenho comprado em 10 reais. Sendo que um shortinho estampadinho que vai estar identificado na imagem, eu tenho 10, um de cada estampa. Todas as roupas, todas as roupas, são roupas que são da moda, são tudo roupas boas, tudo roupas de qualidade, que eu comprei numa loja aqui em São Paulo, que chama R7, e que é uma loja que vem lá do Paraná. É R10, desculpa, R7 é o site da Record, gente. É R10. Todas as roupas foram pagas 10 reais. Só que como já faz um tempo que eu comprei, eu não tenho como mostrar pra vocês a fatura do meu cartão de crédito, até porque não interessa a fatura do meu cartão de crédito. Mas todas as peças que vocês vão ver, são peças de 10 reais. Todas! Tem blusa, tem blusa curta, tem vestido, tem calça leg, tem calça leg pra fazer ginástica, tem top, tem shorts e tem dois vestidinhos lindos e maravilhosos que eu amo aí. Espero que vocês tenham gostado, cliquem em curtir pra mim, continuem acompanhando. Gente, falta 7 dias pra acabar. Beijo, galera, até amanhã! Tchau! 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 Tchau!